Os acidentes registrados no início deste mês na região nordeste de Minas Gerais deixam a Polícia Militar Rodoviária em alerta. A maior parte das ocorrências é batidas de frente e saídas de pistas, mas não houve mortes. As imagens impressionam e o pior se repetem diariamente pelas rodovias do Estado, que tem a maior malha viária do país. Nas rodovias do nordeste mineiro, o número de acidentes entre carros de passeio, motocicletas e caminhões aumentou consideravelmente nesta primeira dezena de abril, conforme os dados divulgados pela Polícia Militar Rodoviária em Teoflotone. Infelizmente, nós não temos dados tão bons, porque nesse início de abril nós tivemos alguns acidentes de trânsito que preocupam a gente e a gente acredita nisso no feriado prolongado que teve aí e as viagens também de férias e outras situações. A grande maioria dos casos é de colisões frontais ou laterais, além de saídas de pistas seguidas de capotamento, como por exemplo nessa ocorrência. Dois idosos por pouco não morreram. O motorista de 76 anos perdeu o controle da direção e o carro que ele dirigia caiu nessa ribanceira de cerca de 20 metros. Ele e a mulher tiveram ferimentos. Apesar da violência dos acidentes, a boa notícia é que nem neste e nem em nenhum dos outros registros da Polícia Militar Rodoviária no período tiveram vítimas fatais. Esse levantamento indica que o maior índice registrado foram na MGC 418, que liga Telflotone a Nanuque, na MG 409, que fica nas estradas rurais aqui de Telflotone, na BR-116, que corta o Vale do Jequitinhonha, e na AMG 2815, que compreende as cidades de Franciscópolis e Malacaxeta. O sargento destaca a importância de medidas preventivas e reforça a preocupação da polícia com a segurança nas rodovias, redobrada no período dos feriados prolongados. Nós, da 15ª CIP MRV, nós atendemos mais de 60 municípios, do Vale do Mucurido e do Jequitinhonha. São várias rodovias e a gente tem notado que as nossas rodovias, elas são sinuosas. Infelizmente, nós temos alguns buracos na via, isso contribui. E nós temos mais dois fatores que causam bastante risco, se não forem observados. O primeiro fator é o veículo. Alguns condutores não verificam seus veículos, condições dos pneus, condições do motor. E isso aí pode contribuir para o acidente, o veículo em mau estado de conservação. E o segundo fator, que é um fator também super importante, é o pessoal, o do próprio condutor. O condutor, muitas das vezes, infelizmente, acaba acontecendo um acidente pelo fato dele não atentar para a segurança viária. São as causas aí da imprudência, imperícia, que a gente observa em alguns condutores. E também tem um fator, que é a saúde do condutor. Às vezes, o condutor faz uso de medicação e naquele dia ali ele não faz o uso da medicação, não afere a sua pressão, não verifica a questão de glicose. E isso aí acaba ocorrendo aí nesses acidentes.